Oi gente, hoje é segunda-feira dia 20 e vou mostrar pra vocês o que chegou Nossa mãe, nossa mãe, nossa mãe Olha gente, chegou o guarda-roupa do Davi e da Larissa É, a Larissa chama de cara, mas ela pode chamar de Larissa Tá animado pra montar o guarda-roupa? A gente pode montar o guarda-roupa Na verdade, a gente vai ter que esperar o montador vir montar, né? Aí vão trazer a cama, né filho? O papai comprou uma cama pela internet Só que ele não pode retirar, ele tem que pagar pra eles virem entregar Aí ele ligou lá do móvel, ó Mas enfim, né? Ele pagou o frete, mas vão trazer a cama Vamos ver que dia, né? Ah, mas eu quero que eles mostram o guarda-roupa Porque eu não vejo a hora de arrumar, tá a zona, né Davi? Muito começada a minha casa, meu Deus Aí conforme foi, eu vou filmando pra vocês Oi gente, bom dia Hoje é quinta-feira, dia 23 E a cama do Davi chegou O prazo pra ela chegar é até dia 24, amanhã Mas ela chegou hoje Eu já avisei pro meu marido e na hora que ele chegar ele vai montar E eu vou filmar pra vocês a montagem, tá bom? Oi gente Voltei para a segunda parte do vídeo Arrumando o quarto dos babies Olha eu dando spoiler aqui Que é só uma parte da decoração que eu fiz, tá gente? Quero mostrar pra vocês hoje o guarda-roupa que chegou Na segunda e foi montado hoje na quinta A cama chegou também, como eu falei E o Everton vai montar assim que ele chegar Ele chega daqui a pouco Vou mostrar o guarda-roupa Gente, esse foi o guarda-roupa que nós escolhemos para os babies Como ele é muito grande, teve que ficar nessa parede Porque se ele ficasse nessa daqui ia atrapalhar a entrada, né? A gente colocou aqui Vou mostrar ele por dentro Aqui vai ser a parte da baby Aí tem essas duas gavetas Aqui eu vou colocar roupa de cama e outras coisas, né? E aqui é a parte do da baby Bem alto, né gente? Bem espaçoso, cabe bastante coisa Mais duas gavetinhas ali Achamos ele bem discreto e bonito Aí gente, daqui a pouco eu vou começar a dobrar as roupas Porque tá uma foda Tá uma bagunça, olha ali Tá uma bagunça ali Tem bagunça ali Tem muita bagunça pra eu arrumar Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Eu arrumando uma parte só, tá bom? E eu volto com mais novidades Valeu! Tá uma bagunça, tá uma bagunça Tá uma bagunça, tá uma bagunça Pode falar, eu só tô falando pra eu não ia ver como é a cama Gente, depois de um dia inteiro de muita arrumação Muita dobração de roupa e muita organização Juntei muito lixo Só ficou aqui, ó Algumas gavetas Aí tu já subiu já A montoeira de bagunça que tava aqui Não consegui filmar, gente Porque eu tava muito cansada Por isso que eu não filmei Mas eu vou mostrar como tá ficando aqui pra vocês, tá? Ó, gente Consegui colocar mais ou menos em ordem aqui meu quarto Entulei umas coisinhas ali em cima Que esse guarda-roupa em breve a gente vai desfazer dele também Ai, consegui arrumar Aqui o Davi já brincou Já bagunçou um pouco O Everton montou a cama Agora só ficou a de baixo Pra ele montar E aqui algumas coisinhas E depois a gente vai terminar de organizar o quarto Cão, eu tinha perdido você, cão Canta as mãos com o Chuchu Cão Joelinha, cabeça, cilindro Dançando com o Chuchu Cão Não é Um cão Cão? Cuidado com o Cão Porque o Cão é feroz Ele não é não Ele é um cão É o meu cão Ele não morra Ele não morre Ele só é aqui, ó É, mas... O que é de você? Um cão Ele é o meu cachorro Ele fala sozinho Ele vai falar sozinho De você falar Ele vai falar sozinho De você falar Ele vai falar Ele vai falar Ele vai falar Sozinho Tchau, tchau. Aqui ainda tem uma cama pra montar, aí eu deixei a cama arrumada desse jeito, por enquanto, tá gente? Provisório, ainda não terminei a arrumação, falta pôr cortina, pôr essa cama no lugarzinho dela, deixar arrumadinha, e aqui vai mudar tudo isso, tudo é provisório, tá bom? É óbvio que eu não vou deixar essa bagunça, né? Aqui eu coloquei o espelho. Hoje é meu aniversário, gente, tô fazendo 29 anos. Amanhã eu vou ver se eu faço um bolinho pra comemorar com as minhas amigas, e aí eu vou postar um vídeo aí pra vocês. Olha meu barrinho como tá grande. Vou postar pra vocês o vídeo do meu aniversário, como todo ano eu faço, né? Beijo, até o próximo vídeo.